Muito bem-vindo ao Mário Marcini, youtuber de Marques e tal. No vídeo de hoje daremos sequência à nossa série sobre animais. Começamos com nossos animais caseiros, domésticos, e o último foi feito de animais selvagens. Hoje seria o último vídeo da série, seria o sexto vídeo, né? Mas devido aos comentários desse vídeo anterior, porque pediram para eu concluir o vídeo anterior fazendo exatamente o vídeo, porque eu mostrei onde pegar a narração, eu mostrei como pegar a parte da escrita, onde pegar os vídeos e tudo, mas eu não montei, né? Eu achei que não teria necessidade, porque em outros canais, em outros vídeos, desculpe, eu já havia sempre montado o vídeo, mas como pedido, então eu resolvi fazer esse vídeo extra para completar essa série dos animais. Nós iremos fazer o vídeo agora, então, para poder ranquear no YouTube, para poder monetizar dentro das diretrizes e das regras do mesmo. Então vamos começar o vídeo agora. Então vamos dar continuidade. Primeiro você pode vir aqui no seu próprio canal, e sair à procura de outros vídeos. Vamos colocar aqui, vou falar sobre tigres, então. Tigres. Enter. Então nós estamos aqui já com os tigres, né? Vamos lá no filtro. Se você quiser trabalhar com esses vídeos, Creative Commerce, que é o vídeo liberado, que eu sempre indico, caso você vá pegar vídeos já prontos da internet, prontos do YouTube. Eu nunca aconselho nisso, mas se alguém quiser, eu tenho que passar por aqui. Na Índia, tigres enfrentam o risco de extinção. Aí você clica. E você pode vir aqui, pegar o URL do vídeo, leva para um dos seus programinhas que baixa vídeo. No meu caso, eu uso o 5 Player. Você leva para o que você usa. E aí vocês podem ver aqui, mostrar mais, não mostrar mais, que tem sempre aqui, a licença de atribuição do Creative Commerce, reutilização permitida. É o que eu sempre explico para vocês. É permitido você pegar o Creative Commerce, o vídeo, e usar ele sem você receber nenhuma restrição do YouTube, porque ele é liberado. Se um dia ele vier a ficar privado, se um dia ele vier a ter reivindicação, você não será punido. O YouTube já te avisa e você modifica. Mas monetizar dessa forma é mais difícil. O YouTube analisa se você só está pegando vídeo repetido e se acrescentar nada. Mas se você quiser continuar usando o Creative Commerce, não tem problema. Você vai fazer as modificações como nós vamos fazer agora, pegando vídeos do Pax, do Pixabay. É só fazer aquelas modificações necessárias para você recriar o conteúdo, ou seja, criar um conteúdo original seu. Que aí sim monetiza. Então vamos para o Paxos para começar a escolher os vídeos. Então nós estamos aqui no Paxos. Como sempre, orientação horizontal, que eu sempre coloco. E o tamanho, eu fujo do 4K. Pode ser em HD ou em HD, eu vou estar em HD. Eu fujo do 4K, porque como eu falo, o meu é Shotcut. Meu computador não é tão veloz como deveria ser. E 4K lá no Shotcut, para editar, fica muito demorado. E vamos colocar, não é Sport, o Moto Tigres. E aqui nós já temos uma variedade. Podemos pegar o tipo branco e preto, que é diferente. Baixar. É só clicar aqui na setinha. Ele vai baixando. Aqui do lado já está baixando. Vamos pegar esse aqui também. Depois a gente vai criar a história, né? Baixou dois. Esse aqui também. E assim você vai baixando bastante vídeo. Para você ir emendando no outro, para fazer a sua história completa. Eu vou baixar aqui 4 somente, porque senão vai ficar muito para a gente usar como exemplo. Então eu baixei 4 aqui. Mas se você não gostar do Paxos e quiser outros tipos, tem o Pixabay também. Vamos lá no Pixabay. Pixabay também é a mesma coisa. Você coloca tigres aqui, vídeos. E temos basicamente os mesmos vídeos lá, né? Tem mais uns diferentes. Então vamos baixar esse aqui. Já o Pixabay não baixa direto aqui. Você tem que clicar nele para poder baixar. E aqui ele vai dizer download grátis. Quando você clicar em download grátis, ele vai te perguntar qual o tamanho que você quer. Eu vou botar 1920x1080, que eu quero baixar ele em Full HD. Download. Então você também aqui, você vai buscando todos os vídeos que você precisa. Então já temos os vídeos. Agora nós vamos passar para a segunda parte, que é buscar a criação, né? O que vai ser narrado sobre os tigres. Nós vamos vir aqui no Google e vamos botar curiosidades sobre o tigre. Aqui desde já já aparece. Está vendo? Como é que nós vamos fazer para poder usar isso no nosso texto? Você vai vir aqui, vai copiar. Nesse caso aqui, eu não estou nem precisando misturar, porque aqui é uma lista aberta. Clicar em copiar e levar para o bloco de notas. Começando a preparar o futuro do nosso vídeo. A narração que vai ser feita ou através do Azuri, com voz sintética humanizada, ou com a sua própria voz, se você resolver narrar. Eu sempre aconselho, nesse caso, a fazer com a própria voz. Mas muita gente realmente prefere usar o Azuri. Não tem problema nenhum. Monetiza da mesma forma, tá? Aqui no bloco de nota. Ctrl V. Vamos voltar lá no Google. E aqui você vai escolher um artigo. Curiosidade sobre os tigres do mundo animal. Aí você vem aqui. Então agora nós vamos copiar e vamos levar lá para o Reescreva. Nosso programinho que baralha as palavras, troca por sinônimo, para a gente sair dos riscos de direitos autorais. Aqui no Reescreva. Vamos abrir o Reescreva. Ctrl V. Eu posso até mil caracteres. Eu sou pró. Então eu posso fazer várias vezes ao dia. É ilimitado no meu caso. Mas quem não é quem faz gratuito, você tem direito a cinco inserções por dia de até mil caracteres cada inserção. Então, principalmente, se você não for pró, você vai tentando aqui chegar o mais próximo dos mil caracteres. Eu não. Eu simplesmente, como tenho acesso livre, eu posso fazer 200 caracteres. Venho aqui e já reescrevo. Já clico aqui embaixo para ele reescrever. Ele começa o processo. Já reescreveu. Nesse caso, eu copio aqui e vou levar para o meu bloco de notas. Ctrl V. E depois você corrige aqui qualquer erro. Ele comete alguns erros. Principalmente, ele joga muito do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Mas é só você vir aqui e corrigir. Aqui, por exemplo, não estou vendo nada de errado. Não podemos negar que os tigres são os animais mais belos e fascinantes que encontramos na natureza. Tem quase três metros de comprimento. O que faz do tigre um predador que tememos e admiramos. Então, não tem erro nenhum, mas é bom sempre você corrigir antes de você narrar ou de você colocar lá no azule para narrar. E assim você vai fazendo com todo o artigo. Agora nós já temos nossos textos completos. É só fazer aquela revisão que eu falei. Por exemplo, aqui estão alguns fatos interessantes sobre esses gatos. Vamos botar tigres. Período de gestação, aninhada, a vida útil do trigo de 20 anos. Então, a gente vai acertar nosso texto. Vai corrigir, como acabamos de corrigir os tigres. Vamos pegar isso aqui que é, na verdade, uma introdução. Vamos recortar e vamos colocar aqui em cima. Ctrl V. Então, fatos sobre o tigre. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre o tigre. Curiosidades físicas sobre o tigre. Fatos interessantes. Eu vou botar aqui um E. Vou pegar isso aqui. E aí você vai montando, você vai melhorando o seu texto para ficar uma narração bacana, um vídeo bem interessante. Daqui você já pode deixar tudo, é só você realmente conferir a questão do português, da tradução, do reescreva para a gente. Então, nós já temos o vídeo, nós já temos o texto. Agora nós vamos partir para a narração e para a montagem do vídeo em si. Para a narração, nós vamos usar o Azuri. Então, eu não vou colocar a minha voz. Vou exemplificar como usar o Azuri para poder você fazer a narração do seu vídeo. Então, nós vamos lá no nosso bloco de notas, pegar o nosso rascunho do texto, vamos copiar ele todo e colocar aqui para o Azuri. Copiar. Então, o texto já está colado aqui, agora vamos efetuar a voz. Mas como vamos gravar isso? Você pode usar o Audacity, você pode usar o próprio OBS, ou você pode usar a extensãozinha que eu sempre estou falando que fica mais fácil hoje em dia, que é essa aqui. Chrome Audio Capture, você dá Start e vem aqui embaixo da Reproduzir. Fatos sobre Tigres. Não podemos negar que os tigres são um dos animais mais belos e fascinantes que encontramos na natureza. É o maior felino existente atualmente. Seus dentes iguais. Então, o Antônio acabou de narrar. Nós vamos vir aqui, salvar captura. Ele faz esse processo de codificação. Aí você clica em salvar captura. Ele vai ser levado para os seus downloads. No caso, aqui eu vou botar Tigres. Áudio. Está salvo já lá. Então, mais um passo dado. Eu, como procuro fazer tudo certinho para conseguir monetizar, para não ter problema nenhum de monetizar, eu também posso vir aqui. Eu faço isso, tá? Eu venho aqui, pego o endereço da reportagem, copio, e depois eu vou botar na descrição do meu vídeo. Ele fica assim. Fonte. A fonte foi do site Mundo Animal, onde nós pegamos essa reportagem. E eu costumo fazer assim também. Ou coloca a reportagem, ou coloca o artigo. Vamos colocar nesse caso aqui. Artigo completo. Pode ser reportagem completa também, tá? Artigo completo. E aí, eu dou Ctrl V e dou. Ou seja, eu dou o endereço direto de onde foi minha fonte. De onde eu retirei as informações. E também pegamos do Google. Então, vamos lá. Vamos revisar. Já temos vídeos. Já temos o texto que se tornou já com voz. Ou seja, já temos o vídeo e já temos a narração. Agora nós vamos precisar de alguns sons do Tigre, né? Alguns mugidos. Rugidos, né? Mugido é vaga. Rugidos do Tigre, essas coisas todas. Então, vamos lá. Vamos abrir o MixKid. Já tá aqui aberto, né? O MixKid. Eu já ensinei pra vocês. Recursos gratuitos para o seu próximo projeto de vídeo. Então, nós vamos vir aqui em cima. Nós não queremos vídeos. Nós queremos efeitos sonoros. E nós queremos tigres. Se ele não levar direto aos tigres que às vezes ele não leva, ele vai levar umas opções de animais aqui e a gente recorre a ela. Nenhum resultado. É efeitos sonoros. Aqui é animais. Aí você vem aqui, ó. É simples. O que você quiser, ele tá trazendo sempre pra essa tela. Antigamente ele ia direto. Não tá indo direto porque a gente quer. Então vai animais. Aí já trouxe pra cá. E aqui dentro nós vamos procurar. Ó, rugido de animais. Leão selvagem. Vamos ver se ele serve. Peraí que eu tenho que botar o fone. Aí você ficou bem leão. Leão, leão, leão. Animais da fazenda. Aí você vai ter que procurar. Acabei de encontrar aqui na página 2, no final, rugido muito assustador de gato selvagem. Isso aqui é gato mesmo, ó. Mial de gato. Isso não serve pra gente. Mas isso aqui é relativo a tigre, tá? Eles estão chamando de gato selvagem. Então eu vou baixar esse. Só chegar aqui nessa setinha. Pedir pra baixar. Já tá baixando aqui do lado. Vamos ver se do lado aqui também se me interessa. Também. Vamos baixar. Mesmo processo. Tá fazendo download aqui. Vamos terceiro aqui, ver se interessa. Também interessa. E assim você vai baixando quantos você achar necessário. Aqui na página 3. Não, esse é gato. Não interessa. Também não interessa. Eu acho só aqueles três. O resto aqui é gato mesmo. Grande, rornado e leão selvagem. Grande gato selvagem, ronronar longo. É ronronar o nome? Mas o que é? Então interessa. Vamos baixá-lo. Eu acho que tá bom. Quatro tá bom. Então vamos começar agora o processo da criação do vídeo lá no Shotcut. Já estou com o Shotcut aberto. Digo e repito. Todos os vídeos eu falo sempre a mesma coisa. Eu uso o Shotcut. e você vai fazer o mesmo processo com o editor de vídeo que você conhece que você tem mais facilidade. Eu tenho mais facilidade com o Shotcut. Então eu sempre uso ele. Vamos lá na lista de reprodução para ficar livre aqui. Abrir arquivo. Aqui os quatro mugidos. Um, dois, três, quatro. A narração. Os vídeos. Um, dois, três, quatro, cinco vídeos. Vamos colocar todos eles na nossa lista de reprodução. Então qual vai ser o nosso primeiro passo? O primeiro passo é colocar os vídeos. Aí você vai escolher a ordem que você quiser. O formato que você quiser. Um. Vou colocar o outro aqui. Já vou fazer uma transição de um para o outro. Espera aí. Eu já vou fazendo a transição. Outro. Então vamos lá. Propriedades. Vou fazer porta de celeiro mesmo. Horizontal. Vai abri-lo fechando para o outro. Então vamos voltar aqui na linha do tempo. Vamos clicar aqui. Dá um maisinho que ele também vai lá para o final do vídeo quando a gente coloca o maisinho. Vamos fazer a mesma transição em todos eles. Então mais uma. Porto de celeiro. Está tudo ok. Todas com transição. Então vocês têm dois minutos e doze de vídeo. Vamos ver quanto tempo tem o nosso áudio ou narração. Vai clicar com o botão direito aqui ao lado. Acrescentar a faixa de áudio. E vamos buscar lá a faixa de áudio. Fatos sobre tigres. Não podemos negar que os tigres são um dos animais mais belos e fascinantes que encontramos na... Então já está aqui. Nós vamos trazer para cá. Já deu para ouvir que ele começou com a voz feminina que depois eu pedi para trocar. Até que não ficou tão ruim não. Mas a gente colocou voz masculina. Recorta aqui. Tira essa parte que não nos interessa mais. E vamos aqui no final. Ele termina aqui. Ou seja, o áudio está maior do que o vídeo. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o primeiro de novo. Vamos colocar ele aqui. Ele vai abrir e fechar com esse. Vamos fazer a mesma transição. Que é a porta de celeiro. E ele ficou agora maior. Não tem problema o vídeo ficar maior do que a narração. O que não pode é a narração ficar maior que o vídeo. Porque senão vai ficar narrando em cima do nada. Em cima de uma tela escura. Mas nesse caso aqui como nós não vamos colocar uma trilha sonora um fundo musical nós vamos colocar os mugidos que a gente baixou lá é melhor o vídeo terminar junto com a narração. Você pode vir aqui marcar e cortar ou você pode simplesmente encolher ele até o final. Tigre do caspo ou tigre peça extinto tigre branco e tigres dourados. Ou então a narração termina exatamente com o vídeo. Agora nós vamos vir aqui clicar novamente com o botão direito acrescentando mais uma faixa de áudio vamos buscar lá o rugido o ronardo não lembro o nome direito os nossos rugidos. Deixa eu pegar logo o primeiro aqui vamos lá esse é o roncar esse aqui vai ser o primeiro mas nós vamos colocar a posição essa posição aqui do vídeo ele está com a boca bem aberta bem de frente então vamos ver como é que vai ficar a narração e o primeiro rugido que nós colocamos sobre tigres não podemos negar que os tigres são um dos animais mais belos e fascinantes que encontramos na natureza tem quase 3 metros de comprimento o que faz do tigre um predador que tememos e admiramos aqui estão alguns fatos interessantes e curiosidades físicas sobre esses tigres bacana e assim você vai espalhando todos que você baixou e pode repetir a vontade se você quiser então coloquei para cada cena um ou dois rugidos e aí você pode falar o tigre está de boca fechada e você colocou um rugido não, não tem problema nesses vídeos não tem problema vocês vão notar que dificilmente quando o cavalo relinchar ele vai estar relinchando ele pode estar dando coisa mas não deve estar relinchando nos vídeos que nós estamos montando vocês vão ver por aí dificilmente vai ver essa sincronia entre o som e a atitude do animal e agora nós vamos lá buscar o nosso personagem nosso narrador como eu coloco em todos esses vídeos o que eu faço é mais uma facilidade para poder monetizar mais uma coisa em movimento que fica dentro da regra do YouTube para poder monetizar como eu falo em todos os vídeos e vou falar nesse você que já me acompanha está cansado de saber disso mas quem não me acompanha tem que saber então você que não me acompanha que está chegando hoje pela primeira vez e ainda não se inscreveu aproveita para se inscrever porque se você está aqui vendo esse vídeo é porque o canal Dark te interessa e o que eu mais faço hoje em dia é vídeo sobre o canal Dark eu estou trabalhando muito em cima de YouTube então só para você saber sempre na descrição dos nossos vídeos você vai encontrar um link que leva para o meu site onde você pode pegar qualquer ferramenta que eu usei aqui gratuitamente você não precisa deixar e-mail como eu brinco sempre não precisa dizer que me ama é só ir lá clicar vai lá escolher a ferramenta que você quiser do Reescreva do Azure todos os endereços estão lá no meu site e sempre deixe abaixo desse outros links como o link de playlist de canais Dark playlist de animais e também o do Pack Personagem você vai ter um link onde você vai ter direito a quatro personagens gratuitos para você usar testar e junto com esse link dos personagens gratuitos tem um link se você quiser adquirir e comprar o pacote todo eu sou afiliado é o meu link de afiliado que eu sempre falo se você fosse profissionalizar se você for trabalhar com canais Dark e fizer vários canais Dark aí sim eu sempre aconselho você adquirir esse pacote se você fizer só um canal Dark não tem tanta necessidade agora como tem vários canais vários vídeos que eu faço eu tenho esse pacote então eu vou buscar esse personagem vou buscar um veterinário que eu já sei que tem ele está até com um gatinho no braço eu já usei ali outros vídeos um vídeo de adestramento que eu fiz abrir arquivo documentos vamos lá nos meus documentos ele é humano ele é personagem humano nesse caso não é um personagem animado que é esse aqui já vou travar aqui que o som dele não me interessa vou vir aqui clicar adicionar faixa de vídeo onde ele está ele está aqui vamos colocá-lo desde o início área selecionada filtro mais como aqui avançado tom de intensidade já tirou ele aqui vamos tirar as rebarbazinhas que ficaram apesar de ele estar no fundo claro só que ele está bem no centro vamos retirar ele do centro filtro mais tamanho posição e girar vamos colocar ele mais para o canto para não atrapalhar tanto e vamos diminuir o tamanho dele vamos colocar ele bem aqui porque é importante a gente valorizar o vídeo do tigre e vamos ver como é que ficou agora vê o que aconteceu ele traz o áudio dele eu havia esquecido seleciona a área de novo filtro de novo agora ganho volume vamos gerar o volume dele vamos ver agora como ficou 3 metros de comprimento agora sim o que faz do tigre um predador que tememos e admiramos aqui estão alguns fatos interessantes e curiosidades sobre esses tigres ótimo só que ele acaba de narrar aqui e a narração continua então nós selecionamos aqui botamos a agulha aqui selecionado copia cola continua vai ter que colar de novo vai ter que ter mais narração mais uma vez você vai fazendo isso aí aqui ele passou a narração termina aqui o vídeo termina aqui aí nós simplesmente puxamos ele ele termina junto com a narração o tigre peça extinto tigre branco e tigres dourados então perfeito tudo ok agora eu vou mandar renderizar o vídeo arquivo exportar vídeo h264 exportar tigrão salvar ele vai renderizar quando estiver pronto vou colocar pra vocês aqui e assim terminamos nosso vídeo extra sobre animais da nossa série de vídeo darks para animais mais um de animais selvagens graças ao pedido os comentários que foram feitos pra fazer esse vídeo sempre vocês precisarem ou notarem que faltou alguma coisa num vídeo anterior falou faltou alguma coisa na série coloquem como colocou que eu vou sem problema nenhum eu vou e faço o que acontece as vezes a gente atropela as mesmas coisas como eu já havia feito vários vídeos sobre isso eu resolvi pular essa parte mas sentiram falta pediram e aí está o vídeo prontinho bacaninha pra você poder monetizar no futuro e ganhar com a licença do youtube e se você ficou comigo até agora meu muito obrigado aguardo você no próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma